se você só precisa Zé olha só somos solo em vez de ir em equipa não não vamos assim não só lá para o espalhão aqui vamos não só não é o que quer que não quer ir não então que é que não passou o mapa passou do nível e eu já agora devias mostrar como é que se faz até vou ganhar a cro e vou esfregá-la na tua cara a senha é que se ele perder a gente vai ter que sair o tanto era melhor equipas eles perderam agora fica a ver os outros só porque disse que era solo aí tu agora manda-os aqui na streaming pois tá bom então é bom te mostrar como é que se faz vamos ver quem é que vai ficar a ver quem é este é este gg já foste e este é o melhor mapa do jogo é este é a corrida das nuvens e ele vai fazer este costas é oi este é farm easy pontos vocês botam não a chance de ganhar é muito pequeno oi que é isto que eu vou deixar para gravidade soltar olá já aí eu não estou não percebi esta merda e aí E aí e só assim não tem nada disto mano vem uma coisa e ainda lá foi o perdoso e eu em eu passei como é que eu fui mas aqui é uma olha não passa para mim e e aí e aí aqui para isso nem abre a porta aqui olha para mim não minhava esta merda já dá para ir pela palma e dá para mim não que já dá Ui que puta lá para os lazermas os lazermos é o mano Mano, já... Não, não, não... Passei, passei, passei Já passei, passei Eu não vou pelo pinball Se calhar vou... Não, não vou pelos pinball Mano, como é que eu caí no meio? Você é da frente, filho da puta Passei, passei, passei Passei Vai pelo pinball, vai O pinball dá O pinball é num sítio específico É na ponta Cás na ponta E este está perdido Lá pelo meio, meu, atira-te lá abaixo Aqui? Sim, meu, aí está perdido Vai, 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 quando tens de correr, tens de passar para o outro lado E sair do mapa, GG Boa Mano, tu não consegues saltar isso, tu levaste-te com todos Muito obrigado, homem Boa, boa Para no pinball, na ponta, na ponta, rápido Deixa a tira Isso Ele não ficou na ponta, mano Fica aí, fica aí Pronto E agora E agora Agora é só para a meta Para aqui Agora Agora é só caído lá em cima Pode passar com... Mano, também é só botes a jogar É 18-28, não é? Está aqui com as gente Ainda está a gajas no início, mano Como é que é possível? Mano, eu caí todos os jogos no início Mano, a gajas estão perdidos a ser no labirinto, mano É Isto é solo mesmo É E vai aqui, guarda a gente 23-28 Para eliminar-nos o esmo Fica a puta Descaçado A chance Alguém ganhar É maior Passamos todos Já passou Sim Passou, passou Isto Desenhar Isto é merda, hã? Navigate obstáculos E race to the finish line Corrida 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 Ok Mano Mano Eu acho que não apareceu foi o mapa Não, não É sim É sim Será? Não é nada Não apareceu foi o mapa O que é isto? Tinto Vai tirar de lá baixo Será? Se não for, olha Já vou Aí, abre lá Fiquem toda Cuidado Cuidado, Alex Cardoso veio contra mim Foda-se Foda-se Olha E vai, e vai, e vai, e vai E vai, e vai, e vai E aí, eu vou fazer parkour, caga nisso Estão aí, você ou não? Estou, estou, olha Estou, estou, olha Que medo E o Tiago também que eu me estava falando Estás aí, ó Tiago Estás aí? Estou, velho Foda-se 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 Olha o Claudio 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 e o Jop e tal Ai, caralho O Claudio até se... O Jop até suspirou um moço Imagina ficarem estes, mano Olha para ir E aí, o gajo ficou muito em cima da meta O gajo o quê? É final já? 15 não, és tolo É isso E aí, mais uma corrida não, caralho Ó, pá, foda-se Ei, é o Cardozo É bom contigo, Zé Vamos juntos, vamos juntos Foi taticada ontem, não? Isto é impossível Isto é muito foda, Zé É muito foda, Zé Foda-se Ontem a dois, foi eu, caralho Foda-se ontem, é Imagina só, mano Mano, e a gente ganhou porque puxámos à esquerda O Cardozo lembrou-se de puxar ali um E passamos por todos Olha, o da esquerda acho que dá para passar sem mexermos Ou pela direita Já, acho que o da direita está mais perto É assim que pára um bocadinho Não é preciso empurrar, não é preciso empurrar Já, vou para lá à direita Indo todos pela direita O da direita que está empuxado ao muro Dá para passar sem mexer Eu já estou deste lado, meus reis Eu também Não, tens que empurrar Ajuda-me a empurrar, hein Ajuda-me a empurrar este grande A parede Empurra este para aqui Mano, ele está em cima de A empurrar, caralho Foda-se Quanto mais agarrar Ainda mais rápido vai, meu Empurra, empurra, empurra este Tem que empurrar o grande 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 Empurra este Empurra este Ah, se vocês conhecem Isto não sai Ah, mano, esquece Vamos para dentro todos Eu não vou empurrar, mano Não dá para empurrar, caralho Empurra, caralho Não dá para empurrar com vocês em cima Ah, que troll Mano, vocês são franguistas Mano, foda-se Vou empurrar que não está ninguém Caga nisso Mano, e não deixam-me empurrar, mano Meteram-se cá em cima outra vez, mano Nada, já Queria sair Olha, eu já passei Olha, eu já passei Já passei também Caguei, foda-se Vá, até logo Até logo Cláudio, Jop Ganhava-se Mano Mano, olha, eu conheço O Jop já conseguiu Passou o Jop Que cálculo de queima Zau! Conseguiu Eu não consigo Cláudio, vai pelo outro lado esquerdo Não consigo, mano Ele está aí pela direita, mano O outro lado esquerdo dá para passar, mano Mano, ele só salta Aí Estes agarrar com shift Mano, eu estou mais agarrado Agarra-te, isso Oh, meu Deus Oh, Cláudio Fica bem, mano Está bem É, não era estou Era eu que tinha ficar a ver Mano, mas assim é que estava Para passar pelo lado esquerdo Não era preciso ir por essa direita 9, pode ser final Manhã a lei de casinha Manhã a terça Final Ih Não, foda-se, solta corrida, mano É, final É, final É, final Ah, não, é classifico Não, round final Mas é round final Que medo, mano Corrida, mano Foda-se Ah, isto é só de chegar à meta Ah, isto aqui Ah, isto aqui Ah, isto aqui Ah, isto aqui Eu já não ganho Olha, ai, não pode Olha, ainda contou E ainda contou ao Jop, viste? É Olha, caí, eu já caí Ah, olha, o Jop pode ganhar Não, eu também caí Mano, esquece Desisti, desisti de ir pelo meio e vou pelo lado Oh, mano Já perdi não sei quantas vezes Já tem que terá alguém a chegar à meta Provavelmente Oh, mano Foda-se Ai, Jesus Ai, ai Caralho Vamos Sem hipóteses Pá Estás a perceber Aqui joga sozinho Qual o jogo de equipas Aqui é sozinho ganha-se a coroa Estás a perceber, pá Tchau